Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo da websérie I Am CFO. E hoje nós vamos falar sobre os riscos de investir. Autoridades, não se engane, tudo na vida tem risco e com investimento não seria diferente. Todos os investimentos, eu disse todos os investimentos, possuem algum tipo de risco. Não existe aquele papo de isso aqui não tem risco, isso aqui é totalmente seguro. Sempre pode existir algo que dá errado e isso vai afetar o seu investimento. E é por isso que hoje eu vou apresentar os três principais tipos de risco. Risco número um é o risco de liquidez. Liquidez nada mais é transformar um ativo em moeda. Quanto mais difícil for essa mudança, transformar esse ativo em moeda, maior vai ser o risco de liquidez. Vamos pegar dois exemplos muito extremos. O imóvel tem um risco de liquidez muito alto. Porque para eu transformar o meu imóvel em dinheiro, eu preciso botar um anúncio, contratar um corretor, esperar que alguém venha, mostrar o meu imóvel, fazer a venda, contrato, cartório e tudo mais. O tempo entre eu botar o meu imóvel à venda e ter o dinheiro pode demorar às vezes até meses. Numa crise como tal Brasil, pode demorar até anos. Já na poupança, por exemplo, você consegue converter a sua aplicação em moeda muito rapidamente, sem perder valor. Isso é importante no risco de liquidez. Essa velocidade entre transformar um ativo em moeda tem a ver com não perder valor. É lógico que a gente consegue vender um imóvel muito rápido, é só abaixar o preço dele. Mas daí eu estou tendo um risco de perder muito dinheiro pela velocidade que eu necessito. Então o risco de liquidez é maior ou menor conforme for a velocidade que eu tenha que aplicar para transformar o meu ativo em dinheiro sem perder nada. Risco número 2, risco de crédito. O risco de crédito é a capacidade da sua contraparte, ou seja, para quem você emprestou o dinheiro, de te pagar. Ou seja, de ter condições de devolver a aplicação que você fez e o retorno que você precisa ter. É muito simples. Quanto maior for a capacidade que a pessoa tem de pagar um empréstimo, menor vai ser esse risco. Quanto maior for a dificuldade, maior vai ser o risco. E como para tudo na vida, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Não quer dizer que quanto maior o risco, mais você vai ganhar. Quer dizer que quanto maior o risco, mais você deverá ser remunerado. Mas o risco ainda existe. No caso de risco de crédito, a gente tem um exemplo bem claro no nosso dia a dia. Se eu estou desempregado, não tenho ativo nenhum e não tenho residência própria, o meu risco de crédito para o banco é extremamente alto. Então se eu for pedir um dinheiro emprestado para o banco, das duas, uma. Ou ele não vai me emprestar, ou se me emprestar vai ser com uma taxa muito alta. E apesar de eu estar falando de empréstimo, nas aplicações financeiras que a gente faz nos bancos, isso nada mais é do que nós, pessoas físicas, investidores, emprestando nosso dinheiro para o banco. Quanto mais seguro for o banco, quanto mais a capacidade dele existir, dele me devolver esse dinheiro que eu emprestei, menor vai ser a taxa de juros. Porque o risco é muito baixo. Agora, quando o banco precisa do dinheiro, está mal das pernas, ele começa a colocar remuneração pelos CDBs muito acima da taxa média de mercado, porque ele necessita daquele recurso. Ou seja, se aparecer que um banco está pagando 130, 140, 150% do CDI, que é a taxa que remunera normalmente os CDBs, abram o olho, porque o banco pode estar em dificuldades financeiras e isso pode ser um risco de crédito muito alto para você. Risco número 3, risco de mercado. O risco de mercado é específico de onde você aplicou o seu dinheiro. O risco de mercado, como se diz, é o risco do mercado aonde você aplicou o seu recurso. Por exemplo, se você compra uma ação da Petrobras, a Petrobras está no mercado de petróleo. Então, qualquer alteração no preço do petróleo, na demanda por petróleo, vai afetar as suas ações da Petrobras. De outra forma, se você compra uma ação do pão de açúcar, por exemplo, ele está no mercado de varejo. Então, só o que vai afetar o mercado de varejo são efeitos como inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, emprego, desemprego e renda do consumidor. Isso quer dizer que você consegue diversificar o seu risco de mercado quando você aplica em diversos produtos diferentes. Então, você vai correr mais ou menos riscos conforme esse mercado estiver mais consolidado ou menos consolidados. Mercados muito consolidados, como o mercado de energia, por exemplo, eles são estáveis, porque sempre vai existir demanda por energia, as empresas têm uma demanda constante e o preço da energia é reajustado através de políticas públicas aqui no Brasil. O mercado de petróleo, por outro lado, ele oscila muito. Uma hora o preço do petróleo está alto, uma hora o preço do petróleo está baixo. E a demanda por petróleo também vai ser influenciada pela atividade econômica, porque as empresas precisam de mais combustível para poder fazer suas entregas e tudo mais. Então, existem mercados que são mais estáveis e mercados que são mais voláteis. Naqueles mais estáveis, o seu risco é baixo, mas o seu crescimento é sempre constante. Já nos mercados mais voláteis, o seu risco é alto, mas você pode ganhar muito ou perder muito de uma hora para a outra. Autoridades, esses são os três principais tipos de risco que vocês precisam sempre ter em mente na hora de fazer os seus investimentos. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal e não para de buscar conhecimento sobre investimentos e finanças.